Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê Foi você que quis caô Então tu arrumou Então tu arrumou Bom entendedor, meia palavra basta S3 manda na letra, as palavras do astronauta Foi você que quis caô O teu papo é dentro da lógica Então tu arrumou O astro se bolou O astro se bolou Mas rolou um desenrolado O bagulho ficou tenso Só papo envolvendo conteúdo e fundamento O crime tem doutrina e o patrão é que escreve Não lê se não quiser, mas o certo prevalece E se a palavra é lei, vai se eternizar Perdemos o nosso mano, mas nada pode mudar Mas se tu tá contra a gente, é porque tá embalado Vive aí teu crimezinho Mas não fala mal do astro, pois aqui nada mudou Nem vai ser ao contrário Se o batigão falou, meu irmão Então tá falado Foi você que quis caô Então tu arrumou O astro se bolou O astro se bolou Foi você que quis caô O teu papo é dentro da lógica Então tu arrumou O astro se bolou O astro se bolou Mas rolou um desenrolado O bagulho ficou tenso Só papo envolvendo conteúdo e fundamento O crime tem doutrina e o patrão é que escreve Não lê se não quiser, mas o certo prevalece E se a palavra é lei, vai se eternizar Perdemos o nosso mano, mas nada pode mudar Mas se tu tá contra a gente, é porque tá embalado Vive aí teu crimezinho Mas não fala mal do astro, pois aqui nada mudou Nem vai ser ao contrário Se o batigão falou, meu irmão Então tá falado Foi você que quis caô Então tu arrumou O astro se bolou O astro se bolou Foi você que quis caô Então tu arrumou O astro se bolou O astro se bolou